Esse dia aí, ó Estamos chegando, começando a tijolar hoje aí, ó Base, bem dizer, tudo pronto de três casas geminadas embaixo aí, ó Ó o serviço todo aí, ó Todo o garoto dobrando a ferragem ali, ó Todo o nosso trabalho aí, ó Solzinho tá se pondo, o pneu dourado Começando a ensinar a água, a minha graminha aqui agora, aí, ó Como é que o morrinho tá seco agora de manhã? É isso aí, galera Veja esse vídeo e dá o seu like aí, tá? Entrega, tem o caminho ao Senhor Confia nele E o mais ele fará Deus o abençoe